Certas joias, a depender do seu valor, sua história e de quem as usa, acabam se tornando ícones de glamour, poder e riqueza. Mas também podem virar símbolos de dominação ou até mesmo ganhar a fama de amaldiçoadas. Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu conto a história de seis das joias mais lendárias do mundo. Começo por uma que é parte das joias da coroa britânica. Ela é de valor inestimável, mas recentemente entrou no noticiário por sua ausência em um evento muito importante para a monarquia. Eu estou falando do diamante Koh-i-Nur, uma joia central na coroa que foi usada pela avó do rei Charles, a chamada Rainha Mãe, mãe de Elizabeth II. Esperava-se que essa coroa fosse usada pela rainha consorte Camilla na cerimônia de coroação do rei Charles III em 6 de maio. Mas isso não deve acontecer. O motivo é que o Reino Unido quer evitar problemas diplomáticos com a Índia, que afirma ser a legítima proprietária do diamante. Para entender essa disputa e a importância do diamante, é preciso conhecer a complexa história dele, que remonta aos anos 1600. Um dos primeiros donos conhecidos da pedra é Shah Jahan, imperador do povo mogol, que governou o norte da Índia por 300 anos. Até que os persas invadiram e roubaram os tesouros mogóis, inclusive o diamante. A joia, então, foi colocada em uma pulseira do governante persa Nader Shah e passou a habitar o território que hoje é do Afeganistão. Sangrentas batalhas se sucederam na região e cada vencedor ficava com o espólio do líder anterior. Nesse ir e vir de disputas, o diamante voltou para o território indiano já no século XIX, até que os britânicos entraram em cena na conquista da Índia. A Companhia das Índias Orientais, uma empresa privada que representava os interesses do governo britânico, tomou posse da joia em 1849, depois de vencer a Guerra Anglo-Sikh. O diamante virou uma espécie de símbolo da supremacia que o Império Britânico tentava impor na região. O coinur foi entregue à Rainha Vitória, que o celebrou como o maior diamante do mundo e incorporado às joias da coroa. Depois, em 1937, virou parte da coroa da Rainha Mãe. Inclusive, a joia foi usada pela última vez na cerimônia fúnebre dessa monarca, em 2002. Hoje pode ser vista pelo público em geral na Torre de Londres. Só que desde 1947, quando deixou de ser colônia britânica, a Índia pede a devolução do diamante. E até o regime do Talebã já fez um pedido para que a peça fosse levada ao Afeganistão no ano 2000. Diamantes naturalmente negros já são bastante raros. E o Orlov é o mais conhecido deles, porque tem uma história de arrepiar. Tanto é que até hoje é chamado de diamante amaldiçoado. Reza a lenda que o Orlov original foi roubado por um viajante de uma estátua do deus hindu Brahma, em um santuário indiano no século XIX. Isso teria desencadeado uma sucessão de mortes. Primeiro o viajante que roubou foi assassinado. Depois, o comerciante que levou a pedra aos Estados Unidos foi à falência e cometeu suicídio. Por fim, uma princesa russa chamada Nádia Vidin Orlov, que teria sido presenteada com o diamante, também se suicidou. Mas pesquisas recentes lançaram dúvidas sobre essa história. Especialistas consideram improvável que o diamante tenha se originado na Índia e duvidam até mesmo que a princesa Orlov tenha realmente existido. O que se sabe é que o diamante foi novamente lapidado para formar três gemas individuais, na esperança de quebrar o feitiço. Outro diamante de passado sinistro é o roubo. Segundo o escritor Carl Schuker, a história da pedra começou nos anos 1600, em um templo indiano de onde ela foi roubada, o que de novo teria desencadeado uma maldição. Em 1668, o diamante foi vendido por um mercador francês ao rei Luís XIV da França e saqueado um século mais tarde durante a Revolução Francesa. O que aconteceu com o diamante? Não se sabe ao certo, mas em 1812, uma pedra parecida foi documentada como sendo de posse de um mercador inglês. A joia teria sido comprada, então, pelo rei inglês George IV, que ao morrer em 1830, estava tão endividado que provavelmente vendeu o diamante. O joalheiro Pierre Cartier foi o responsável pelo belo colar de diamantes brancos, que agora sustenta o diamante Hope. Ele o vendeu para a herdeira da mineração, Evelyn Walsh McLean, em 1912. E eis que os rumores de maldição voltaram a circular. Conta-se que os dois filhos de McLean teriam morrido enquanto ela estava usando o colar. Depois de passar por outras mãos, o Hope acabou sendo doado ao Museu Smithsonian, em Nova York. Eis mais uma joia que ficou famosa tanto por quem a usou quanto por seu passado problemático. Estou falando do diamante usado por Audrey Hepburn na publicidade do filme Bonequinha de Luxo, de 1961. Mais recentemente, foi usado em um colar por Lady Gaga no Oscar de 2019 e por Beyoncé em uma campanha publicitária da joalheria Tiffany's. Fora essas três celebridades, só mais uma mulher usou o colar, uma socialite chamada Mary Whitehouse. Mas o ar de exclusividade do diamante trouxe com ele as controvérsias das suas origens obscuras. É que o diamante foi desenterrado em 1877, na mina de Kimberley, na África do Sul. A mina era conhecida pelas condições assustadoras a que os trabalhadores negros eram submetidos e pelos baixíssimos salários que eles recebiam durante o regime colonial britânico. Tanto que houve quem dissesse que a expressão diamante de sangue, usada geralmente para se referir a diamantes que financiam conflitos sangrentos, poderia também ser aplicada nesse caso. La Peregrina é uma pérola deslumbrante encontrada na costa que hoje é do Panamá, nos anos 1500. Ela tem uma história tão interessante quanto o seu formato de pera. Foi comprada inicialmente pelo rei Felipe II da Espanha para sua noiva, a rainha Mary da Inglaterra. Ela foi passada de geração em geração na realeza espanhola até cair nas mãos do irmão mais velho de Napoleão Bonaparte, quando os franceses invadiram a Espanha. A joia ficou na família Bonaparte até que Napoleão III precisou de dinheiro e a vendeu. Avançando muitos anos no tempo, em 1969, ela foi comprada em um leilão por Richard Burton para a atriz Elizabeth Taylor. Virou parte de um colar. Elizabeth Taylor contou que certa vez entrou em pânico porque achou que a pedra tivesse desaparecido. Até que percebeu que, na verdade, a joia estava na boca do seu cachorro sendo mastigada. Mas foi resgatada. A La Peregrina foi vendida novamente em 2011 pela casa de leilões Christie's, em Nova York, por um valor recorde na época, equivalente hoje a 61 milhões de reais. A Cruz de Atalá é outra joia que voltou ao noticiário há pouco tempo, quando foi comprada pelo equivalente a um milhão de reais pela celebridade Kim Kardashian. A joia de ametistas e diamantes foi criada nos anos 20 pela joalheria londrina Garrod. Mas o que torna ela particularmente especial e glamurosa é que foi usada com frequência pela princesa Diana. Isso apesar de nunca ter pertencido à Lady Di, e sim a um amigo dela, Nain Atalá. Segundo o filho dele, a princesa foi a única mulher que Atalá permitiu que usasse a peça. Com isso eu fico por aqui. Siga acompanhando a gente no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Tchau!